Programa Carrossel de Talentos, vamos dar continuidade ao nosso programa e eu quero trazer aqui uma pessoa que é muito, muito especial ela é simplesmente sensacional é Lara Tradição, aqui no programa Carrossel de Talentos Olha o braço, Lara! Tudo bem, tudo bem, Lara! Quando a chuva arir e olhar o seu rosto Vejo o braço em seu corpo Junto ao tiro Quero estar Com lenço branco Para te enxugrar Quero lhe dar os meus beijos Para matar meus desejos E toda a vida sonhar com você Já que é o braço, tudo bem Nos separarmos Eu não posso te esquecer Eu não posso te esquecer Amor igual ao seu mar Carinho só é que me descartar Deixando o tempo passar E o nosso mar quer brindar Contigo eu quero ser Amor igual ao seu mar Andando na beira do mar Olhando as lágrimas do céu E as minhas carícias também Eu quero lhe dar o meu amor Para dizer assim Que você nasceu pra mim Amor Você nasceu só pra mim E você nasceu 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 pra mim Eu quero lhe dar o meu amor E você nasceu pra mim E você nasceu pra mim E você nasceu pra mim Junto a ti, quero estar Com o lenço branco Para te enxugar Quero lutar meus beijos Para matar meus desejos E toda vida sonhar com você Já quer lidarmos, por que nos separarmos Eu não posso te esquecer Eu não posso te esquecer Amor igual ao seu namor Carinho só é que tens pra dar Deixando o tempo passar E o nosso homem é brindar Contigo eu quero ensinar Mandando a beira do mar Olhando as vagas das águas do mar E as minhas cabeças tão bem Quero lutarmos, por que nos separamos Que você nasceu pra mim Que você nasceu só pra mim Que você nasceu 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 pra mim